Música Moradas da Alma, de Santa Teresa d'Ávila, Segundas Moradas Meus irmãos e minhas irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 3, a sinergia em Santa Teresa de Jesus. Não digo estas vozes e chamamentos sejam como outros que direi depois, mas são com palavras que se ouvem a gente boa, ou sermões, ou com o que se lê em bons livros, e outras muitas coisas que tem desouvido com as quais Deus chama, ou as enfermidades, trabalhos, e também com uma ou outra verdade que ele ensina naqueles instantes em que estamos em oração, que seja quão frouxamente quiserdes, os tem Deus em muito. Música E vós, irmãs, não tenhais um pouco esta primeira mercê, nem vos desconsoleis, ainda mesmo que não respondais logo ao Senhor. Bem sabe sua majestade aguardar muitos dias e anos em especial, quando vê a perseverança e bons desejos. Esta perseverança é aqui o mais necessário, porque com ela jamais se deixa de ganhar muito. Mas é terrível a violência, que é a que usam os demônios de mil maneiras, com mais tormento da alma que a namorada anterior. Porque ali estava muda e surda, pelo menos ouvia muito pouco e resistia menos, como quem tem, em parte, perdida a esperança de vencer. Aqui está o entendimento mais vivo e as potências mais hábeis, e são os golpes e artilharia de tal modo que a alma não pode deixar de ouvir. Porque aqui é o representarem, é o representarem os demônios, estas cobras das coisas do mundo, e fazem os seus contentos quase eternos. A estima em que nele se é tido, os amigos, os parentes, a saúde, que se pode perder nas coisas de penitência. Pois sempre começa a alma que entra nesta morada a desejar fazer alguma. E outras mil maneiras de impedimentos. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.